No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje aqui com a gente no estúdio do Bom Dia Ministro, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto. Bom dia ministro, seja bem-vindo. Bom dia Kátia, é um prazer estar aqui conversando contigo e todos aqueles que nos acompanham nesta rede, esta enorme rede de comunicação. Na pauta do programa de hoje, a segunda fase do programa de aceleração do crescimento, que vai levar 18 mil máquinas e veículos para municípios brasileiros com até 50 mil habitantes ou em situação de emergência. O ministro Miguel Rosseto já está aqui no estúdio e começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Quem já está na linha, ministro, é o Marcos Cardoso, da rádio Marano FM, de Garanhuns, Pernambuco. Olá Marcos, bom dia para você. Ok, bom dia aos nossos amigos. Bom dia, ministro José Rosseto. Vamos à nossa primeira pergunta, ministro. São municípios com até 50 mil habitantes que vão receber kits e também em situação de emergência, que além dos kits vão também receber outros equipamentos como um pá carregadeira e um caminhão-pipa. Na realidade, ministro, qual é o objetivo do governo ao lançar esse programa, esse PAC, para atender a esses municípios com 50 mil habitantes, até 50 mil habitantes e também em situação de emergência? Bom dia, Marcos. É um prazer falar contigo, viu? Marcos, meu nome é Miguel Rosseto, tá Marcos? Ok, Miguel Rosseto. É um prazer estar aí conversando contigo e todos aqueles que nos acompanham, viu? Marcos, o objetivo desse programa é apoiar os municípios, esses municípios com até 50 mil habitantes, grande parte deles, são municípios que têm a sua renda baseada na agropecuária. E esses municípios, por conta dessa natureza, dependem muito das estradas vicinais. São essas estradas vicinais que escoam a produção. E são nessas estradas vicinais também que passam nossa comunidade rural. São elas que ligam os nossos distritos, as nossas comunidades rurais. São nessas estradas que passam os ônibus escolares, passam as ambulâncias, enfim. Passam os caminhões, ônibus, carros em que a nossa moto, em que a nossa comunidade se integra. O objetivo da presidente Dilma, quando lança esse programa, é melhorar essas estradas. Criar condições para que os prefeitos, as prefeitas desses municípios, possam ter melhores condições de realizar o seu trabalho, que é a construção e manutenção dessas estradas vicinais. E, com isso, estimular a produção agropecuária, especialmente a produção dos pequenos produtores, dos agricultores familiares. Portanto, esse é o objetivo do programa. Melhorar a infraestrutura dos nossos municípios, melhorar a qualidade das estradas, para estimular a produção e garantir, obviamente, mais qualidade de vida para o nosso povo. No Nordeste, Kátia, no semiário, dá um diferencial importante. Por conta de uma determinação da presidente Dilma, nós incorporamos ao programa, em todos os municípios do semiário, da região da Sudene, por conta da seca, mais equipamentos. Esses municípios recebem uma pá carregadeira e recebem também um equipamento que é o carro-pipa. Por que isso? Para, evidentemente, ajudar os prefeitos a melhorar aquelas obras, Kátia, que são importantes de açudagem, para criar melhores condições para os nossos municípios resistirem à seca. O carro-pipa, obviamente, reduz, abastece de água e reduz o custo deste serviço tão importante. Esses são os objetivos do programa, viu, Marcos? E nós estamos muito felizes com o ritmo de entrega desses equipamentos e com o retorno que nós estamos recebendo. Só para encerrar aqui, Kátia, eu quero dizer da minha imensa alegria, nesta terça, viu, Marcos e ouvintes, eu estive em Pernambuco, lá em Petrolina, e foi muito bacana, nós entregamos equipamentos, máquinas, lá com a equipe do prefeito Júlio, lá de Petrolina, e um dado para Pernambuco, são 170 municípios. Em Pernambuco, 95% dos municípios de Pernambuco estão sendo apoiados por esse programa. Marcos Cardoso, da Rádio Marano FM de Garanhuns, você tem outra pergunta para o ministro? Ok, sim. Ministro Miguel Rosseto, alguns prefeitos têm dado a sugestão de que fosse feita uma pesquisa antes para saber, para cada município, o que seria realmente necessário. Porque, às vezes, eles já têm uma retroescavadeira seminova, recebem outra, quando, na realidade, um outro equipamento seria mais necessário e útil para aquele município. Então, eles reclamam que poderia ter sido feita uma pesquisa antes com cada município e não entregar um kit igual para todos, que nem todos teriam a mesma necessidade. Como é que o senhor avalia essa sugestão dos prefeitos? Marcos, quando nós fizemos esse programa, nós fizemos essa pesquisa, viu? É evidente que nós estamos falando de um programa nacional, um programa que envolve todos os municípios do Brasil, todos os municípios, obviamente, da região semiárida, que recebe essas outras máquinas, e a imensa maioria dos prefeitos reivindicou, conversou conosco, conversou com a presidente Dilma nos diversos encontros dos prefeitos no Brasil e eles reivindicaram exatamente essas máquinas, a imensa maioria. É evidente que sempre uma escuta mais fina nos ajuda. Nós estamos agora, viu, Marcos e ouvintes, preparando o PAC-3. E estamos, mais uma vez, escutando os prefeitos, as prefeitas, de tal forma que nós possamos atender, da melhor forma possível, os nossos municípios, que significa atender o povo que mora nesses municípios. Então, informar que o fato dessas máquinas estarem entregues, uma retroescavadeira, caminhões caçamba, motoniveladoras, as patroas ou patrolas, e no Nordeste, caminhão pipa e pá carregadeira, elas fazem parte de uma grande consulta que nós fizemos. Que bom que, na medida em que as prefeituras dispõem desses equipamentos, nós podemos avançar com outros equipamentos no PAC-3. Agradecemos a participação do Marcos Cardoso, da Rádio Marano FM, de Garanhuns, Pernambuco, aqui com a gente, no Bom Dia, Ministro. O programa recebe hoje o ministro Miguel Rosseto, do Desenvolvimento Agrário. E de Pernambuco, vamos agora a Belém, lá no Pará, ministro, conversar com Antônio Carlos, da Rádio Belém FM. Olá, Antônio Carlos, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, ministro Miguel Rosseto. Bom dia, Antônio Carlos. Quero saber de você, ministro, sobre a focalização desses kits que vai ser entregue às prefeituras em todo o Brasil. Antônio Carlos, um prazer falar contigo. Sabe que nós vamos estar aí na sexta, viu, Antônio Carlos? A presidente Dilma Rousseff estará aí no Pará, em Belém, amanhã. Eu estarei acompanhando com vários outros ministros. Na sexta-feira, nós estaremos lá. E uma coisa bacana é que nós vamos entregar 30, 32 máquinas aí no estado do Pará. E com isso, viste, Antônio Carlos, nós estaremos encerrando, concluindo as entregas de máquinas em 103 municípios do Pará. São 315 máquinas que estarão sendo entregues. E, portanto, 100% de máquinas entregues agora ainda, no mês de abril. E nós estamos muito satisfeitos com isso. Tu traz um tema muito importante, viu, Cátia? O Antônio Carlos fala da fiscalização. Essas máquinas, elas são doadas aos municípios. Portanto, é um patrimônio da União que está sendo doado aos municípios. E a responsabilidade, a partir desse momento, passa a ser dos municípios, dos prefeitos e das prefeitas. Nós acompanhamos, através das nossas equipes estaduais, acompanhamos a boa utilização dessas máquinas. Há um compromisso, quando, da doação dessas máquinas, para que elas sejam utilizadas em programas de beneficiamento das comunidades rurais, dos agricultores familiares. Há todo um conjunto de obrigações dos prefeitos e das prefeitas na boa utilização dessas máquinas. É evidente que são equipamentos públicos, eles têm que ser utilizados para o bem público e não para o bem privado e devem obedecer todas as boas regras daquilo que é o patrimônio público. A fiscalização é intensa, as comunidades têm nos ajudado. Eu estou publicando uma portaria, Cátia, que sairá amanhã no Diário Oficial, onde estimulo mais ainda, através dessa portaria, com orientações mais claras, a ideia de uma divulgação da utilização dessas máquinas, que essas informações, todo este mapa de utilizações, seja divulgado na Câmara de Vereadores, seja dado publicidade nos municípios, seja informados aos sindicatos rurais, sindicatos de trabalhadores rurais, cooperativas, enfim, que haja uma ampla divulgação do planejamento do uso dessas máquinas. E nós temos estimulado, viu, Antônio Carlos, que os prefeitos, as prefeitas, planejem com o seu município bons dessas máquinas. Portanto, há uma fiscalização. No limite, obviamente, nós não temos nenhum interesse disso, mas no limite, frente ao mau uso reiterado, nós temos capacidade de retirar essas máquinas dos municípios, obviamente, não temos interesse nisso. Nós queremos que as máquinas fiquem nos municípios e sejam bem utilizadas para benefício da comunidade. Antônio Carlos, da Rádio Belém FM, você tem outra pergunta? Sim, ministro, muito obrigado pela resposta. Ministro, a comunidade também pode denunciar, se caso essa máquina for usado para fins comuns, ou se tem um telefone de contato para fazer denúncia, caso o prefeito queira usar, mas para uso próprio, ministro? Claro, toda a comunidade faz parte desse bom tempo que nós estamos vivendo no Brasil, de democracia, de república, valorizar as coisas públicas. A comunidade pode denunciar, deve acompanhar, todas as estruturas do MDA, os seus sindicatos, enfim, quer dizer, é uma estrutura grande, Antônio Carlos, que nós estimulamos, obviamente, o bom acompanhamento desses equipamentos que são públicos e devem ser utilizados para o interesse público, não só fiscalizar, como sugerir a boa utilização. É uma coisa muito importante, todos os relatos que eu tenho quando viajo, que a minha equipe, são relatos basicamente positivos. muitas coisas boas, Cátia, estão sendo feitas, há uma boa utilização, e é evidente que aquilo que, infelizmente, nós eventualmente venhamos a conviver, nós temos que coibir. São equipamentos públicos, Antônio Carlos e aqueles que nos escutam, este é um programa para todo o Brasil. São 5 bilhões de reais, Cátia, que estão sendo investidos nesse programa, são recursos do povo brasileiro para o povo brasileiro. e, portanto, têm a obrigação de serem bem utilizados, como estão sendo bem utilizados, na sua imensa maioria, pelos prefeitos e prefeitas. Obrigada, Antônio Carlos, da Rádio Belém FM, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora ao Amazonas conversar com a Rádio Tiradentes FM. Samara Souza, bom dia para você. Bom dia, Cátia, bom dia ao ministro Miguel Rosseto. Bem, ministro, aqui a situação a gente sabe aí do projeto, do programa PAC-2, do governo federal, muitas obras do governo federal feitas no Amazonas, mas é que há uma peculiaridade, principalmente nessa época do ano. O Amazonas, dos 62 municípios, 14 são em estado de emergência, calamidade pública, enfim, por conta da cheia dos rios. Tem uma programação especial para a liberação desses equipamentos, dessas máquinas, e de investimento na agricultura, observando essa situação que acontece sempre no início do ano por conta da cheia dos rios? Samara, nós, são dois temas que tu traz, né? Nós estamos fazendo um grande esforço de tal forma que, até o final do mês de maio, todas as máquinas estejam entregues no estado do Amazonas, né? Então, há um esforço muito grande para que as empresas contratadas possam cumprir rigorosamente o contratado, que assegurar que no final de mês de maio, até o final de mês de maio, todas estas máquinas estejam entregues, e obviamente entregues no estado do Amazonas, para permitir que aquilo que nós estamos acompanhando, né? Que é uma diminuição do nível das águas, os prefeitos possam imediatamente fazer as obras de manutenção, que são muitas, frente a essa situação. Então, nós estamos trabalhando para assegurar, com prioridade, a entrega dessas máquinas no estado do Amazonas, também em Rondônia, que tem vivido este problema, a população de Rondônia, para permitir essa melhoria. E, em paralelo a isto, viste, Samara, nós estamos discutindo alguns programas de natureza emergencial, especialmente para produtores que perderam a sua produção e têm dificuldades de ou pagar os créditos adquiridos ou contratar novos créditos produtivos. Nós estamos atentos a isso, estamos trabalhando, dialogando com as lideranças do estado, de tal forma que possamos, num curto prazo, implantar medidas emergenciais que respondam a esta situação emergencial do estado do Amazonas. Samara Souza, da rádio Tiradentes FM, do Amazonas, você tem outra pergunta? Não, não, Cátia. Obrigada, agradecer a participação e a resposta do ministro. A gente sabe que o governo federal tem realmente trabalhado para ajudar o povo do Amazonas, mas a gente ainda sente que demora a chegar às coisas, que a gente demora a ser visto no mundo e a Copa do Mundo está vindo para cá e essas coisas vão ficar mais evidentes. A gente só pede um pouco mais de atenção para esse povo que sofre tanto por conta das cheias e logo em seguida por conta da seca. Obrigada pela participação. Um abraço, Samara, toda a nossa solidariedade ao povo do Amazonas, de Rondônia, que passa essa situação difícil. Felizmente, as informações que eu disponho aqui às águas estão baixando, há um ambiente de retomar de normalidade e é neste momento que nós temos que estar ao lado desse nosso povo. Um abraço para ti, viu? Agradecemos a participação de Samara Souza da rádio Tiradentes FM do Amazonas aqui no Bom Dia, Ministro, programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a NBC Serviços. Ministro Miguel Rosseto, vamos agora à Fortaleza, no Ceará, conversar com o Carlos Frederico. Ele está lá no comando da Rádio Cidade AM de Fortaleza. Olá, Carlos Frederico, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Kátia Bigolini, lá de Brasília, e ela está com o ministro Miguel Rosseto. E eu queria fazer uma pergunta ao ministro em relação ao Nordeste Brasileiro. E a primeira é o seguinte. ministro, o programa de desenvolvimento, de aceleração do crescimento feito em todo o país, aqui no Ceará, nós vivemos um momento terrível de seca. Eu pergunto ao senhor por que a perfuração de postos não foi incluída no programa de aceleração de crescimento, já que a gente necessita muito mais de postos profundos do que muitas coisas que o senhor tem levado como essa questão de máquinas no interior. Mas o posto profundo é fundamental para o abastecimento humano dessa população tão carente aqui do Nordeste Brasileiro. Carlos, um bom dia para ti. Evidentemente, nós temos vários programas, o governo federal tem vários programas em operação no semiárido no Brasil inteiro. O programa que nós estamos falando, dialogando nesse momento é o programa Máquinas, respondendo a uma reivindicação dos prefeitos, das lideranças do Estado do Ceará. E uma reivindicação muito forte de tal forma que nós estamos felizes em atender a essas reivindicações. São 181 municípios no Estado do Ceará, são quase 900 máquinas entregues no Estado do Ceará para melhorar as estradas vicinais do Estado do Ceará. Quer dizer, é sempre importante a gente ter como referência se é muito bom para o Brasil as grandes obras de infraestrutura, as rodovias, os aeroportos, os portos, tão importantes são as grandes obras das estradas vicinais, que são elas que o nosso povo circula, que são elas que as atividades econômicas acontecem nos nossos municípios. E, portanto, nós estamos felizes de estarmos cumprindo rigorosamente os prazos e atendendo esta reivindicação dos prefeitos do Ceará e de todo o nosso país. Em paralelo, o Ministério da Integração vem desenvolvendo iniciativas em relação à perfuração de poços, como outras iniciativas, e faz parte, viu, Carlos Frederico, da nossa reflexão para o futuro, ampliar os investimentos em equipamentos para perfuração de poços. Nós estamos estudando isso para o PAC-3. Eu chamo a atenção que vários outros programas estão em operação no Ceará e no Nordeste, os programas de apoio como garantia safra, mais de um milhão de famílias de agricultores estão recebendo esse apoio emergencial por conta da estiagem, o Bolsa Estiagem também, beneficiando milhares, centenas de milhares de produtores e agricultores. Há toda uma rede de proteção social em execução para transferir, assegurar renda neste momento de dificuldade. Que bom que em vários estados a chuva volta, a estiagem, a seca mais pesada está indo embora, eu tenho visitado praticamente todos os estados e que bom que as chuvas começam a voltar e que esta seca mais difícil dos últimos anos comece a se afastar. Nós estamos atentos às novas demandas, às novas indicações, estamos concentrados neste momento em assegurar a execução e a entrega no prazo adequado de todas essas máquinas. Carlos Frederico da Rádio Cidade AM de Fortaleza, você tem outra pergunta? Só para terminar, eu queria primeiro... Um pouquinho mais alto, faz favor, Carlos. Pois não? Um pouquinho mais alto, Carlos. Pois não, só primeiro, eu queria testemunhar a importância do seguro safra. Aqui no Ceará não houve nenhum caso de invasão à cidade, apesar desses três anos de seca, concordando a importância desse programa, tanto do Bolsa Estiagem como do seguro safra. Eu queria lhe perguntar, ministro, a compra, insistindo nessa pergunta que eu sei que tem várias regiões do Ceará que não choveu, não caiu um pingo d'água para renovar os nossos reservatórios. Eu queria saber do senhor o seguinte, é possível que o seu ministério, junto com o Ministério da Integração Nacional, coloque essa prioridade de compras, de compras de perfuratrizes para ajudar o nosso homem do campo a partir desse ano? Nós estamos analisando, sim. Veja bem, quando nós estamos entregando para a carregadeira, quando nós estamos entregando as retroescavadeiras, tudo isso são equipamentos para, obviamente, a sudagem, para cacimbas, barragens, melhorar as condições de obras para preservação, reserva de águas nesses municípios. Nós estamos, sim, analisando, escutando os prefeitos, escutando as lideranças regionais, de tal forma que, na montagem do PAC-3, que queremos para o semestre que vem, venhamos a definir os equipamentos. E saiba, viu, Carlos Frederico, que um das pautas que está em avaliação é exatamente a aquisição de máquinas que possam ampliar a capacidade de perfuração de poços. O que é importante, que nós estamos atentos a todas as obras, todos os investimentos das cisternas às barragens, passando pelos poços, as cacimbas, todos os equipamentos que possam melhorar e mitigar e diminuir o sofrimento por conta de estiagem e que, ao mesmo tempo, possam melhorar a capacidade de oferta, de acúmulo e oferta de água na região do semiárido. Ok, então, obrigada a participação do Carlos Frederico da Rádio Cidade AM de Fortaleza com a gente no Bom Dia, Ministro. Lembrando a vocês todos que a íntegra dessa entrevista está na nossa página da internet em www.ebccervicos.ebc.com.br. Ministro, vamos agora a Curitiba, no Paraná, conversar com a Rádio Difusora 590M de Curitiba. Anderson Aires, bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, ministro. Ministro, quantos municípios do Paraná serão beneficiados por esse PAC e como o governo federal pretende fiscalizar a correta utilização dos maquinários? Ministro. Bom dia, Anderson. Bom dia. eu estive, inclusive, em Maringá, recentemente, em uma atividade muito bonita, vários prefeitos, lideranças, e discutimos muito, inclusive, esse tema. com várias lideranças, do acompanhamento do programa. No Paraná, para te responder, viu, Anderson, deixa eu só checar o número aqui, são, desculpe, 367 municípios do Paraná que estão recebendo essas máquinas. E nós já entregamos 842 máquinas, são muitas máquinas entregues no Paraná, 842 máquinas para 367 municípios. basicamente, nós comentávamos durante o programa, Anderson, há uma orientação muito clara das prioridades da utilização dessas máquinas. Nós acompanhamos, especialmente, nos primeiros três anos do programa, a fiscalização é feita por todos os órgãos de fiscalização. Nós estamos falando de um equipamento público, de um bem público, que, obviamente, deve ser usado com as melhores práticas republicanas e públicas a serviço do bem público e do bem comum. As lideranças, os vereadores, as lideranças sindicais, o cidadão, a cidadã, todos devem fiscalizar e auxiliar, se tu me permite, que as prefeituras façam o melhor uso, mais eficiente, dessas máquinas, priorizando as comunidades que mais necessitam. Então, é muito importante esse acompanhamento, é muito importante esta fiscalização. Eu volto a insistir, o retorno que nós temos recebido é muito positivo, há um esforço muito grande de prefeitas e prefeitos neste sentido. E por que que isso acontece? Viu, Anderson? Nós temos conversado e recebido testemunhos importantes. Muitos municípios, os prefeitos, as prefeituras, gastavam muito com a manutenção das suas estradas. Contratos caros, ou então dispunham de máquinas muito antigas, máquinas com 20, 30 anos, custo de manutenção altíssimo, Kat, dessas máquinas, tempo parado enorme dessas máquinas. As máquinas, Anderson, que o Paraná está recebendo com o Brasil inteiro, são máquinas novas, são máquinas com as melhores tecnologias, todas essas máquinas são produzidas no Brasil e são as máquinas top de linha, são as máquinas de melhor tecnologia que estão sendo entregues. Então, na medida que elas são bem utilizadas e utilizadas corretamente, nós temos um bom equipamento que vai ajudar por muito tempo a comunidade. Anderson Aires, da Rádio Difusora 590M, de Curitiba, no Paraná. você tem outra pergunta? Tenho sim, Katia. Ministro, o governo federal deve lançar algum novo programa para fomentar a agricultura familiar no Brasil, que de maneira especial aqui no Paraná, ministro? Sim, tu sabe, Anderson, que todo ano nós buscamos atualizar o nosso plano safra. Safra no Brasil, a safra agrícola, ela se localiza no período junho-julho. Nós estamos preparando, iniciamos, estamos em plena execução da safra 13-14 e estamos preparando já o plano safra 14-15, que deverá ser lançado no final de maio. E o Paraná, com a sua força, da sua produção agropecuária, do seu cooperativismo, da sua agricultura familiar, todos os dados que eu tenho são dados muito positivos. Nós estamos batendo recordes de investimentos na agricultura, no custeio, na aquisição de máquinas agrícolas. Nós temos um programa muito importante chamado Mais Alimentos, que estimula os investimentos na mecanização da nossa produção. Isto tem permitido aumento de produtividade e renda para o nosso produtor. Nós estimulamos esse ano como uma marca forte que estamos executando o estímulo à produção agroecológica e já estamos pensando a partir das experiências do aprendizado para as novidades que teremos no plano safra 14-15. Nesse momento, portanto, trabalhando muito na boa execução das políticas atuais e, ao mesmo tempo, já planejando, sim, as novidades para 14-15. Agradecemos a participação do Anderson Aires, da Rádio Difusora, 590M, de Curitiba, no Paraná, no programa Bom Dia, Ministro, que recebe hoje o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto. Ministro, vamos agora a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conversar com a Rádio Bandeirantes AM, de Porto Alegre, Luciano Nageu. Nagel, bom dia. Oi, bom dia, Kátia, bom dia, ministro. Ministro, eu gostaria de saber quais são os municípios aqui no Rio Grande do Sul que vão ser beneficiados com estes maquinários e quando, efetivamente, essas máquinas vão ser entregues aqui para a comunidade gaúcha. Luciano, bom dia, meu conterrâneo. Tudo bem contigo? Bom dia, tudo bem. Que bom, Luciano. Luciano, nós, nós, são 455 municípios no Rio Grande do Sul. Portanto, é uma parcela muito importante dos municípios do nosso estado que estão recebendo essas máquinas, que já receberam essas máquinas. 906 máquinas já foram entregues. Portanto, um volume muito grande de máquinas já estão trabalhando, a exemplo, de outros estados no estado do Rio Grande do Sul e já estão beneficiando as nossas comunidades aí no estado. Eu estarei agora, viu, Luciano, neste sábado, lá em Santa Rosa, lá na Fena Soja, nós estaremos lá, enfim, conversando com os nossos agricultores, produtores, com as lideranças regionais e vamos entregar mais máquinas. Nós temos uma previsão lá em Santa Rosa, agora neste sábado pela manhã, lá nos pavilhões da Fena Soja, são quase 170 máquinas. Portanto, o volume importante de máquinas dando sequência a esse ritmo bom de entrega que estamos realizando no Brasil inteiro e também no Rio Grande do Sul. Luciano Nagel, da Rádio Bandeirantes AM de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, você tem outra pergunta? Tenho, tenho mais uma pergunta. Na questão do assentamento aqui no Rio Grande do Sul, ministro, qual é a meta de assentamento até o final de 2014 aqui para o estado gaúcho e se essa prioridade é assentar novas famílias ou melhorar a qualidade dos assentamentos? São os dois temas, né, Luciano? Quando nós falamos no programa de reforma agrária, qualidade e quantidade caminham juntos. Reforma agrária no Brasil inteiro, no Rio Grande, representa uma terra que não produz e que pode produzir e que vai receber homens e mulheres que querem produzir. É um programa bom para o nosso país, é um programa que gera trabalho e emprego, que aumenta a produção de alimentos, estamos trabalhando no limite da nossa capacidade. Nós estamos buscando no Rio Grande do Sul investir e qualificar os nossos assentamentos. Nós temos uma meta nacional, queremos trabalhar até o final do ano com mais 30 mil famílias assentadas. Nós, eu acho que esse é um dado muito importante, aproveitando a tua pergunta, viu, Luciano? Quando nós olhamos, né, o governo da presidente Dilma hoje, ontem, do presidente Lula, neste período, nós estamos falando em 770 mil famílias de brasileiros sem terra que tiveram acesso à terra. Nós estamos falando em mais de 35 milhões de hectares que foram disponibilizadas e hoje estão produzindo e que não produzem e é um programa importante, estamos trabalhando nele e queremos cada vez mais qualificar estas áreas reformadas pelas que produzam e produzam bem. Agradecemos a participação do Luciano Nagel da Rádio Bandeirantes AM de Porto Alegre do Rio Grande do Sul aqui no Bom Dia Ministro. E de lá, de Porto Alegre, vamos a Colinas em Tocantins conversar com Marcondes Ribeiro da Rádio Boas Novas FM. Olá, Marcondes, bom dia para você. Olá, bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. O Miguel, você? Bom dia, Marcondes. Tudo bom? Ô, ministro, eu vou fazer uma enfatização de alguns comentários e depois eu te faço a pergunta, porque eu vou fazer só uma e vai ser bem breve. Eu queria parabenizar o senhor primeiro pela iniciativa de beneficiar os municípios, de até 50 mil habitantes, com os equipamentos, tratores, caminhões, etc. O que o senhor tem feito é de muita valia e de muito crescimento para os municípios de uma pequena população. Os recursos de crédito rural para custeio e investimento, em sua maioria, estão se concentrando na região sul do Brasil e nas categorias melhor posicionadas no âmbito da agricultura familiar. O que nos revela a dificuldade dos agricultores das categorias A e B do Pronaf, justamente com os mais numerosos. O crédito rural oficial também é escasso e burocratizado. ele não tem acesso à grande maioria dos agricultores e muito menos às agricultores que também estão inseridas nesse procedimento. Qual é o plano do governo para desburocratizar e descentralizar o crédito rural? Marcondes, o tema que tu traz é um tema que tem nos preocupado e nós estamos trabalhando para enfrentá-lo. Qual é o tema que tu traz para os ouvintes se acompanhar? Nós temos regiões muito diferenciadas no Brasil. Nós temos histórias diferentes, realidades de produção muito diferenciadas. Nós pegarmos a região sul e sudeste do Brasil, nós temos uma agricultura historicamente mais organizada, mais produtiva, com cooperativas fortes, com uma rede de agriculturas familiares e produtores médios e grandes historicamente mais organizados. E são essas regiões que têm ocupado grande parte dos recursos dos créditos agrícolas, tanto o Pronaf como o crédito agrícola empresarial. O que eu quero dialogar contigo e com aqueles que nos escutam? Nos últimos 10 anos, especialmente, nós fizemos um movimento muito grande a presidente Dilma, hoje, ontem, o presidente Lula, no sentido de expandir o volume de crédito disponível para apoiar os produtores e agricultores. Para que tu tenha uma ideia, Viste ou Marcondes, quando, em 2003, e eu tive a oportunidade de assumir o ministério em 2003, com o presidente Lula, nós executamos do Pronaf, que é o grande programa de crédito para os agricultores familiares, 2,3 bilhões de reais em todo o Brasil, Marcondes. No ano passado, foram 20 bilhões de reais. Portanto, há uma expansão enorme da oferta de crédito. O que isto permitiu nesses anos? Primeiro, que o crédito que há 10 anos atrás era localizado no sul do país, hoje ele fosse nacionalizado. todos os estados do país hoje acessam as políticas de crédito agrícola. Mas é verdade o que tu traz para nós. Ainda hoje, há muita concentração desse crédito nas regiões sul e sudeste. Nós temos que expandir, e é o que eu tenho dito, tenho trabalhado com a ideia da universalização desse crédito. A região centro-oeste, por exemplo, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, mesmo Mato Grosso do Sul, são regiões que têm uma boa base econômica de agricultores, produtores assentados que ainda não conseguem acessar como poderiam o crédito agrícola. Nós estamos atentos a isso, visto o Marconi, parar em um outro estado que eu penso que poderíamos avançar muito mais. Mas, Tocantins, nós estamos atentos, dialogando com as lideranças e queremos já, ainda este ano, aumentarmos a liberação de recursos, mas já preparando para o ano que vem formas mais ágeis, mais eficientes de liberação. Muitas vezes, não se trata de desburocratizar ou não, trata-se, inclusive, de informar, de fazer com que essas políticas, esses programas, cheguem ao conhecimento do agricultor, que nós tenhamos uma boa assistência técnica que oriente o agricultor, o produtor, o assentado, a como ter acesso a esses créditos, a todo o esforço da rede do Banco do Brasil, especialmente, dos bancos públicos, para que nós possamos ampliar o acesso ao crédito. Portanto, Marcones, o tema que tu traz é um tema correto, nós estamos atentos a isso e nós estamos determinados a melhorar a oferta do crédito em Tocantins e nas regiões que ainda nós achamos que podemos estender. Marcones Ribeiro, da Rádio Boas Novas, FM, de Colinas, no Tocantins. Você tem outra pergunta? Muito obrigado. Eu queria agradecer a Kátia pela oportunidade e ao ministro Miguel Rosseto pela oportunidade que nós estamos tendo de se expressar e representar o povo aqui da cidade de Colinas. Muito obrigado. Deixa eu só aproveitar, Marcones, aqui, porque isso é uma homenagem ao teu estado, ao teu povo, a nossa equipe. Tu sabe que 305 máquinas já foram entregues ao estado de Tocantins, 136 municípios. Então, quando nós falamos do crédito, por que esse programa apareceu, viu, Marcones? Porque, por um lado, nós começamos a estimular mais produção e os agricultores, as cooperativas, os produtores diziam para nós, pois muito bem, nós produzimos e nós temos dificuldade em escoar a nossa produção. E é assim que a gente vai construindo os programas, escutando o nosso povo, aprendendo com a experiência, com a nossa vida. Então, no Tocantins, nós temos essas máquinas já entregues, já estão trabalhando em 136 municípios e nós queremos agora melhorar as estradas, permitir que as prefeituras melhorem as estradas, tenham melhores condições de trabalhar e vamos aumentar a produção, sim, para aumentar a renda desse povo trabalhador aí do Tocantins. Obrigada, Marcones Ribeiro, da Rádio Boas Novas FM de Colinas, no Tocantins, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a Salvador, na Bahia, conversar com a Rádio Educadora 107,5 FM. Marina Teixeira, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, Ministro Roseto, bom dia, ouvintes. Nós estávamos vendo aqui que até o momento o Ministério já entregou mais de 14 mil máquinas, cerca de 80% do total nessa fase, né, da aceleração do crescimento. Como é que a entrega das máquinas dos municípios baianos, em especial, aos municípios localizados na região do Semiárido? Nós temos procurado, viste, Marina, procurado ao máximo estar presente pessoalmente nessas entregas. As entregas são feitas em atos formais onde prefeitos, prefeitas, assinam toda uma documentação formal de doação desse equipamento. antes, eu fiz referência aqui, Marina, já no nosso diálogo, essas máquinas são doadas aos nossos prefeitos, aos nossos municípios através de prefeitos e prefeitos. Portanto, há toda uma responsabilidade muito importante, trata-se, portanto, de patrimônio público. E há toda uma orientação que o programa estabelece para a boa ou melhor utilização dessas máquinas. Eu não sei se eu fiz referência, Marina, mas também junto com as máquinas o programa financia, paga todo um curso de treinamento dos operadores. São máquinas que quando bem operadas elas duram muito mais. Então, gratuitamente nós fornecemos o treinamento desses operadores e também apoiamos as prefeituras com uma série de materiais para manutenção dessas máquinas. Filtros, óleos, etc. Portanto, assim nós entregamos com este cuidado estas máquinas são entregues. São patrimônio público, é dinheiro público e nós queremos, obviamente, que elas sejam entregues bem utilizadas na Bahia como em todos os estados. Na Bahia, viu Marina, são 397 municípios da Bahia que estão recebendo, que já receberam máquinas. Nós estaremos, a presidente Dilma estará na semana que vem, na terça-feira que vem, em Feira de Santana. Minha equipe está me informando aqui que na terça-feira da semana que vem a presidente Dilma estará em Feira de Santana juntamente com o governador Jacques Wagner, enfim, nossos colegas da Bahia com várias, com várias atividades, entregas, enfim, de vários programas e um dos programas serão as máquinas agrícolas. Nós estaremos entregando mais 228 máquinas para apoiar os municípios da Bahia. Quer dizer, esses dados que nós estamos falando aqui dão conta que esse é um programa que está rodando, rodando bem, viu Katia, muito eficiente na entrega, nos prazos, todas as indústrias estão contratadas, já contratadas para até final de maio entregar esses equipamentos. Nós estamos fazendo um esforço muito grande junto a essas empresas para que elas possam assegurar a entrega dessas máquinas. O que é bom, viu, me permita aqui, tá Marina, que esta máquina que traz benefício para os municípios, que estimula o emprego, a renda, ela também gera o emprego na indústria de máquinas. Lá nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, essas máquinas estão sendo construídas, gerando emprego, um bom emprego industrial para o nosso país. Essas máquinas estão trabalhando a mil, estão trabalhando com carga plena. Nós estamos lá muito firmes, viu, Katia? para fazer com que essas máquinas sejam entregas agora até final de maio. Marina Teixeira, da Rádio Educadora FM de Salvador, você tem outra pergunta? Não, não. Muito obrigada, ministro, obrigada, Katia, e bom dia a todos. Bom dia, Marina Teixeira, e a todos da Rádio Educadora de Salvador, Bahia. Ministro de Salvador, vamos a Aracaju conversar ao vivo com Gabriel Damásio, da Rádio Liberdade, 930M, em Aracaju, Sergipe. Olá, Gabriel, bom dia. Bom dia, Katia, bom dia ao ministro Miguel Rossetti, bom dia a todos da EBC, da NBR. Aqui em Sergipe, já há um saldo de entrega de 19 municípios que foram contemplados com essas máquinas que são financiadas pelo PAC, e essas são cidades que são atingidas pela seca. E há algumas previsões da meteorologia que apontam que há algumas chuvas que vêm acontecendo aqui na região de Sergipe que vêm amenizando a situação, mas ainda há cidades em situação de emergência. Eu queria que o ministro falasse sobre qual o impacto prático desses equipamentos na recuperação desses terrenos da agricultura familiar e como que as famílias elas são beneficiadas e gostaria que o ministro também falasse sobre se há a previsão de outras cidades a serem contempladas ou mais máquinas que venham aqui para o Estado. Enfim, que o ministro fizesse um balanço sobre esse programa aqui em Sergipe. Gabriel, bom dia para ti, Gabriel. Paz Carregadeiras, Retroescavadeiras, especialmente, são máquinas que têm sido muito utilizadas para manutenção dos açudes, das cisternas, das aguadas, têm sido muito utilizadas, portanto, para a realização de obras, de retenção de água, barragens. Portanto, já estamos trabalhando no Sergipe e em outros estados com essas máquinas na realização dessas obras de retenção de águas e, portanto, apoiando as nossas propriedades, os nossos produtores. Que bom! E nós temos, o governo acompanha diariamente as condições de clima, de chuva em toda a região semiárida. Que bom que a chuva começou a chegar, que bom que a seca dura, difícil, vai embora e que bom que nós estamos retomando uma situação de normalidade. Nós estamos acompanhando todo dia de tal forma que possamos acompanhar, estar ao lado do nosso povo, ajudando nessa situação de maior dificuldade. Como estamos fazendo, já falamos sobre isso aqui neste programa. Mas eu quero lembrar, viu, Gabriel, que são 70 municípios em Sergipe. 70 municípios em Sergipe já recebendo equipamentos, são 284 máquinas entregues, máquinas novas, entregues já no estado de Sergipe. Sergipe é um dos estados que já foi 100% coberto, todo o programa foi concluído com essas 70 máquinas no estado de Sergipe. e são máquinas, portanto, que já estão trabalhando e ajudando os nossos municípios e o nosso povo de Sergipe. Gabriel Damasio da Rádio Liberdade AM de Aracaju, você tem outra pergunta? Eu tenho sim. Gabriel, você pode falar um pouquinho mais alto? Pois não, Cátia. Obrigada. Bom, com relação à situação das chamadas ocupações de terra, as invasões de terra que vem acontecendo, aconteciam com uma certa frequência em anos anteriores e diminuiu-se um pouco, mas ainda há o problema das famílias que reclamam do assentamento da reforma agrária. Notadamente, houve protestos ligados ao movimento do Sem Terra que chamam a atenção para a questão de famílias que ainda estão em assentamentos rurais e reclamam de uma certa demora da situação da reforma agrária e recentemente aconteceu um protesto aqui na frente do INCRA em Aracaju. Eu queria que o ministro tivesse um balanço sobre como é que está essa situação dos assentamentos rurais, se há uma possibilidade de agilização nessas questões relativas à reforma agrária. Sim, Gabriel, nós temos uma, estamos trabalhando e é uma determinação muito clara para toda a nossa equipe de ampliar o ritmo de trabalho. Nossa equipe tem trabalhado muito e já fez muito. Eu fiz referência, são, nesses últimos anos, são mais de 700 mil famílias. Em Sergipe, nós tivemos avanços importantes, são muitas áreas reformadas e nós temos que acompanhar, quer dizer, nós temos que trabalhar junto com qualidade e quantidade. Nós reconhecemos a necessidade de ampliarmos o nosso trabalho, se interessa para o país que áreas que possam produzir recebam homens e mulheres que querem produzir. Isso significa maior produção de alimentos, alimentos com mais qualidade, mais emprego, mais trabalho e mais qualidade de vida para brasileiros e para brasileiros. E é por isso que nós continuamos com o programa da reforma agrária. Agora, temos avanços muito importantes, temos crescido muito na oferta de assistência técnica, este ano são mais de 300 mil famílias que terão assistência técnica, é um recorde histórico no nosso país, os programas de habitação rural, as casas estão chegando, eletrificação rural, melhoramento na oferta da educação, portanto, é um esforço muito grande para que as nossas áreas reformadas sejam áreas com qualidade. Há uma determinação de trabalharmos no limite para, por um lado, melhorarmos a qualidade dos assentamentos, as máquinas que falamos recentemente são máquinas que prioritariamente devem ser utilizadas para estas comunidades rurais, melhorando as estradas, melhorando a infraestrutura, estimulando mais produção. Sabemos que temos um bom trabalho pela frente, mas há uma determinação clara de agilizarmos, de buscarmos eficiência ao máximo no trabalho das nossas equipes. Obrigada, Gabriel Damasio, da Rádio Liberdade, AM, de Aracaju, Sergipe, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro Miguel Rosseto, vamos agora a São Paulo, capital, conversar com Davi Nascimento. Ele é da Rádio Capital AM de São Paulo. Olá, Davi, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, Ministro Miguel Rosseto e a todos. Ministro, tendo em vista também os inúmeros assentamentos com tantas famílias e comunidades rurais que existem no estado de São Paulo, quantas pessoas serão beneficiadas com o programa Aceleração do Crescimento, especificamente no estado de São Paulo? Olha, Davi, no estado de São Paulo, que é um grande estado do nosso país, são mais de 500 municípios que estão recebendo estas máquinas, são 521 municípios para ser mais exato. Nós já entregamos em São Paulo, estados como São Paulo, Minas Gerais, Bahia, são estados grandes com muitos municípios, Rio Grande do Sul, Paraná, são mais de mil máquinas entregues, mil e seis máquinas entregues no estado de São Paulo. Eu não tenho agora o número exato da população beneficiada, mas, obviamente, é uma população enorme que está sendo beneficiada pela dimensão que o programa atinge no estado de São Paulo. Portanto, 1.100 máquinas entregues, 525 municípios de São Paulo, é um volume muito importante. O retorno que eu tenho é muito positivo de São Paulo. Eu estive, um mês atrás, em Araraquara, em Vista e Cate, um retorno muito importante. A presença nossa, diretamente dos municípios, ela permite avaliar o programa, permite escutar os prefeitos, as lideranças, permite aperfeiçoar os programas. Tudo o que nós queremos é que esse programa funcione, rode, opere e bem. E lá em Araraquara, Vista e Davi, foi muito bonito, porque foram muitos prefeitos, Arassatuba, desculpe, Araraquara, eu vou, Arassatuba que eu fui. E foi muito bonita a nossa atividade, pudemos conversar muito com os prefeitos da região e os resultados têm sido muito importantes, muito positivos. Uma redução, se me permite, o que nós mais escutamos dos prefeitos, das lideranças, é uma redução muito grande do custo, da despesa das prefeituras. Prefeituras que gastavam 300, 400 mil reais contratando máquinas. Hoje, não gastam isso e podem usar esse dinheiro para outras coisas boas nos seus municípios. Esse gasto, hoje, é o gasto do salário dos operadores, o gasto com a compra do diesel, mas há uma redução muito grande, Kátia, das despesas dos municípios e este recurso público, hoje, pode ser utilizado em outras coisas. Davi Nascimento, da Rádio Capital AM de São Paulo. Você tem outra pergunta para o ministro Miguel Rosseto. Sim, Kátia. Ministro, o programa está entregando equipamentos para mais de 5 mil municípios, também pensando nas estradas rurais. Em quanto tempo é possível que o Brasil tenha uma ramificação, uma malha viária coesa como um todo, interligando bem todos os municípios, principalmente os rurais, que ainda não têm essa estrutura, ministro? Esse é um grande e permanente processo de qualificar a nossa infraestrutura. Difícil dizer um prazo. O Brasil é enorme, com diferenças regionais muito grandes. Então, eu fiz referência aqui, Davi, que o Brasil investe muito no melhoramento da sua infraestrutura, em toda a sua infraestrutura. E o que a presidente Dilma tem orientado com muita clareza o seu governo, os seus ministérios, é ter uma visão geral, global do país. tão importante quanto a ampliação de um aeroporto, quanto a Guarulhos, por exemplo, em São Paulo, é importante a boa estrada vicinal do município e do interior do estado de São Paulo. O Brasil tem que ser olhado como um todo e toda a população brasileira deve ter acesso a uma boa infraestrutura, uma boa rodovia, uma boa estrada vicinal, um bom aeroporto, que os portos funcionem bem para escoamento da nossa produção. O que nós estamos fazendo, Davi, e por isso pensamos esse programa, por isso a determinação da presidente Dilma em investir 5 bilhões de reais em todos os municípios do país, nos pequenos municípios do nosso país, que são exatamente aqueles municípios que muitas vezes não têm recurso, não têm dinheiro para este investimento. Investe, Davi, nós estamos falando de máquinas, aqueles que nos escutam, que custam 500 mil reais, 400 mil reais, Cate. um kit de máquinas desse é um milhão de reais. A maioria dos nossos municípios não teria condições de adquirir essas máquinas. E quando adquirem essas máquinas, melhor as estradas, viu, Davi? Interliga isto que tu falaste conosco aqui, quer dizer, nós estamos caminhando na direção da agenda que tu traz para nós. e esses pequenos municípios que têm máquinas que podem realizar o seu trabalho, podem usar o dinheiro que poupam nesta atividade e outros benefícios para a sua comunidade. Eu quero te dizer, Davi, que nós estamos avançando nisso. Os esforços do governo federal, os esforços dos estados, os esforços dos municípios vão dotando, sem dúvida nenhuma, o nosso país de uma rede de infraestrutura cada vez melhor. Davi Nascimento da Rádio Capital AM de São Paulo, obrigada pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Lembrando a todos que a íntegra dessa entrevista está em nossa página na internet em www.ebccervicos.ebc.com.br. Ministro Miguel Rossetto, vamos agora a Florianópolis, Santa Catarina, conversar com a rádio Guarujá, Walter Souza. Bom dia. Bom dia, Ministro. Obrigado pela oportunidade. Ministro, o senhor sabe que Santa Catarina tem, apenas geograficamente falando, 1.3 da geografia nacional. Mas nós somos o quinto exportador de alimentos, nós somos o sexto produtor de alimentos no país, mesmo com esse tamanho bem pequeno. Em matéria de PAC, aqui, tanto 1 como 2, nada está em dia, pouquíssima coisa foi concluída. E o nosso agricultor, o senhor sabe que nós dependemos muito do nosso agricultor. agricultor não planta cidade e não janta, mas o nosso agricultor não tem tratamento padrão FIFA. Por que, ministro? Walter, bom dia, Walter. Bom dia. Santa Catarina é um grande estado, uma grande produção, e eu tenho a oportunidade de conviver muito com produtores, agricultores de Santa Catarina, tem crescido muito, tem sido uma referência no nosso país, um grande produtor de aves, suínos, enfim, tem nos entusiasmado muito, tem um estado de referência para o nosso país. E várias obras, sim, do PAC estão sendo realizadas, obras de infraestrutura no estado de Santa Catarina, estradas, e que tem melhorado muito e contribuído, sim, com o estado de Santa Catarina. Esse é um exemplo de um padrão muito importante que nós temos realizado no estado de Santa Catarina. Santa Catarina, os campeões na utilização do PRONAF, dos créditos agrícolas, é um dos campeões nacionais do apoiamento na infraestrutura viária. Este programa, Walter, que nós estamos falando aqui, ele está sendo realizado com muita eficiência em Santa Catarina. 269 municípios receberam esses equipamentos, são 581 máquinas já entregues e no estado de Santa Catarina já estão trabalhando e melhorando os municípios. portanto, são conquistas importantes que já fazem parte da vida do povo do estado de Santa Catarina, sim. Obrigada, Walter Souza, da Rádio Guarujá, de Florianópolis, Santa Catarina, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, que recebe hoje o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto. Ministro, vamos a Mato Grosso falar com a Rádio Floresta, 810 AM, de Alta Floresta. Quem está lá é Oliveira Dias. Olá, Oliveira, bom dia. Bom dia, bom dia ao ministro Miguel Rosseto. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao ministro é a seguinte, aqui diz que o governo federal vai investir 5 bilhões na aquisição dessas máquinas. Esse dinheiro, ele é oriundo de onde? De onde vem esse recurso? Se ele vai ser estabelecido como um recurso anual para ser repassado aos municípios? com quem que eu estou falando? Desculpa, aqui, com quem? Oliveira. Oi, Oliveira, tudo bem? Me atrapalhei aqui, Oliveira, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Oliveira, são recursos do orçamento federal, são recursos dos impostos que o povo brasileiro paga e recolhe e, portanto, são bem utilizados porque eles são devolvidos ao povo brasileiro através de programas como esse. este é o conjunto do programa. 5 bilhões fazem parte de todos os recursos do programa, financiam este programa. Este programa foi definido em 2011. Nós estamos executando esse programa em 2012, 2013 e 2014. Portanto, 5 bilhões de reais são os recursos que pagam estas 18 mil e 70 máquinas que fazem parte de todo este programa. Mato Grosso, por exemplo, viu, Oliveira? São 132 municípios do estado do Mato Grosso que já receberam máquinas. Eu estive em Cuiabá aí recentemente. São 316 máquinas entregues. Se tu me permite também, estive aí em Marcelândia e Alta Floresta, município de Alta Floresta, também foi beneficiado com um programa importante que foram aquelas glebas, as grandes glebas lá do cristalino da divisa que foram repassados para o estado, a exemplo da gleba Maicá. Nós estamos falando aqui para aqueles que nos acompanham de áreas superiores a 1 milhão e meio, 1 milhão e 500 mil hectares, viu, que foram repassados para o estado do Mato Grosso e que vão permitir que municípios como Alta Floresta, Marcelândia, possam ter sua regularização fundiária, criando um ambiente muito positivo para o desenvolvimento dessas regiões. então nós estamos muito felizes, viu, Oliveira, de estarmos junto aí ao estado do Mato Grosso, apoiando os municípios e do governo do estado de tal forma a criar um ambiente que estimule cada vez mais produção e qualidade de vida. Agradecemos a participação do Oliveira Dias da Rádio Floresta AM de Mato Grosso, de Alta Floresta em Mato Grosso, aqui com a gente no Bom Dia, Ministro. E, Ministro, infelizmente o nosso tempo acabou e eu gostaria muito de agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Bom Dia, Ministro. Eu queria agradecer, Cátia, a sua oportunidade de encontrar, de dialogar com o nosso povo através desta rede tão bonita, desta rede nacional, cumprimentar todos aqueles que participaram conosco mais uma vez registrar toda a nossa satisfação do Governo Federal, da Presidente Dilma, em poder apoiar os nossos municípios, os pequenos municípios, apoiar prefeitos, prefeitas que enfrentam dificuldades, sim, mas que têm trabalhado muito para melhorar a qualidade de vida dos nossos municípios, estimular a produção agropecuária, estimular a produção dos agricultores familiares, a boa produção de alimentos sadios para o povo brasileiro. E tudo o que nós queremos com esse programa é isto, essas máquinas são instrumentos de desenvolvimento e o que nós queremos é que elas sejam capazes de levar felicidade e prosperidade para os nossos municípios e para o nosso povo. Obrigada, ministro Miguel Rosseto e a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras. Meu muito obrigada e até o próximo programa. e até o próximo video.